A pandemia de Covid-19 acabou por colocar muitas empresas à prova. Algumas sobreviveram e outras tiveram mesmo de fechar portas mergulhadas em dívidas. Aos poucos são muitos os setores que tentam levantar-se, mas a nova escalada de casos tem gerado alguma ampliação. Era um cenário improvável, mas rapidamente se tornou numa realidade difícil de aceitar. O mundo parou e, em certeza, tomou conta dos milhares de estabelecimentos que diariamente serviam uma população. Mas, aos poucos, o país começou a erguer-se. Foram muitos os empresários que se viram obrigados a adaptarem-se numa altura em que o desafio crescia lado a lado, com os inúmeros prejuízos que se acumulavam sem pedir permissão. Mesmo assim, e após muita luta, foram vários os setores que conseguiram sobreviver. O facto de se terem reinventado e que imediatamente começarem a desenvolver produtos diferentes daqueles que vinham fazendo, se pensarmos na testa, o que vinha fazendo, fatos, camisolas, fatos, camisolas, etc., e de repente viraram-se para batas, máscaras, todo esse tipo de material, os chamados EPIs, equipamentos de proteção individual para acudir em termos de saúde à crise pandémica. Com o setor metalúrgico, com os ventiladores e com sistemas que se reinventaram e conseguimos não só suprir as necessidades nacionais, como inclusivamente algumas destas empresas até viram o seu volume de exportação aumentar. E os números não enganam. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, entre janeiro e agosto deste ano, as exportações portuguesas de bens ultrapassaram os 40 mil milhões de euros, um valor superior em 1,6 mil milhões ao registado no período homólogo de 2019. Números que representam não só um crescimento superior ao do período pré-pandémico, como é o mais alto alguma vez registado nos primeiros oito meses do ano. Mas há outra questão a ter em conta. O mundo está, neste momento, abraços com uma outra crise, a da falta de algumas matérias-primas que criou problemas na cadeia logística, nos transportes e provocou escassez de contentores. Tudo somado representa um impacto significativo no abastecimento das empresas industriais, também elas exportadoras em Portugal. A ausência, a escassez de matérias-primas, o seu brutal aumento de preço, a interrupção de cadeias globais de abastecimento, como estamos a assistir, e daí a escassez das matérias-primas e o seu aumento de preço. Nós estamos hoje, empresas industriais, estão hoje a pagar cinco vezes mais caro quer o gás natural, quer a energia elétrica, os transportes, os combustíveis. E, de facto, esta retoma que todos esperávamos para respirarmos com maior tranquilidade, somos agora submersos por esta realidade e a retoma é, por isso, mais difícil. Neste momento, o país está a contas com uma nova subida no número de casos de Covid-19 e com eleições legislativas marcadas para janeiro. Dois fatores que, segundo o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, vão, inevitavelmente, condicionar esta retoma económica. Vamos ter eleições, dessa eleição sairá um parlamento, que estabilidade política é possível obter desse parlamento, que sustentabilidade o parlamento a sair das eleições vai, que sustentabilidade vai dar a um governo que consiga promover as reformas estruturais que o país necessita. Por isso, Mário, temos um quadro mundial, um quadro europeu dentro da União e um quadro nacional que nos faz prever que o início, diria, o primeiro semestre de 2022 vai ser um período, vão ser seis meses, de alguma perturbação, de alguma inquietação, de alguma instabilidade que não tem a ver com as estratégias empresariais. Esperam-se, portanto, mais desafios e mais obstáculos no mundo empresarial. A recuperação vai ser mais lenta, a retoma não vai ter a expressão, o dinamismo, o crescimento rápido que poderia ter, porque estamos a ser subjugados, pressionados por estes indicadores, que têm muito mais a ver com questões externas, da envolvente externa, do que por fatores internos. E, enfim, mais uma vez vamos ter que dar provas de resiliência e de dinamismo, como até agora temos dado. Não podemos deixar de ser realistas e prepararmos, na velha expressão, prepararmos-nos para o pior no desejo de poder ocorrer o melhor. Um desejo de António Saraiva para um setor que sofreu e ainda continua a sofrer as consequências da pandemia de Covid-19. e ainda continua a sofrer as consequências da pandemia de Covid-19. e ainda continua a sofrer as consequências da pandemia de Covid-19.